Nessa empresa de prestação de serviços de segurança e limpeza, a frota de cerca de 25 veículos não vê uma gota de etanol há muito tempo. Não compensa para nós mais. A gente já optou unicamente pela utilização da gasolina, por essa conta não fechar mais. Então para nós a melhor escolha é a gasolina. É que só neste ano o preço médio do etanol subiu 58% no Brasil. Hoje não vale a pena abastecer com o produto em nenhum estado brasileiro. Para compensar o preço do litro de etanol, tem que valer no máximo 70% do preço da gasolina. De acordo com o último levantamento da agência de petróleo em Goiás, um dos últimos estados em que ainda valia a pena, a proporção média é de 80%. Apesar do litro custando cerca de 5 reais em todo o Brasil, muitos consumidores ainda insistem em abastecer com o etanol. O consumidor tem a sensação de estar desembolsando menos na hora do abastecimento. Ele completa um tanque ou ele coloca mais, o ponteiro sobe mais com menos dinheiro com o etanol. Mas na prática, com o consumo, essa conta não é benéfica para o consumidor no momento. Mas se a procura está em baixa e o Brasil é um grande produtor de etanol, por que o preço está tão caro? Apesar de estarmos em plena safra de cana no centro-sul, estamos tendo problemas com a queda na produção devido ao clima. Então, menos cana, menos etanol e uma oferta mais restrita, o preço tende a subir mesmo. E a tendência é de que os preços estejam ainda mais altos, já que a safra tende a terminar agora com o início do período chuvoso no centro-oeste. Com o etanol caro e a gasolina mais cara ainda, o consumidor acaba não tendo nenhuma opção. A gente rola na média de 300 quilômetros, 350 quilômetros por dia, acaba gastando muito, né? Dá uma diferença boa no final do mês. Aumento que reflete diretamente no preço dos produtos que a gente consome. Para nós que somos prestadores de serviço, fica um pouco complicado, porque a gente trabalha com planilha de custo anual. E como está acontecendo esse aumento, quase que mensalmente, a gente pode até reduzir isso aí, né? Teve semanas aí que foi um aumento atrás do outro, fica complicado de repassar isso para o cliente.